Muricy Gamalho, buscando na final de Libertadores, bora em jogo, pra você ligado na Globo. Começa o último passo do São Paulo em direção à final de 2006. Uma batida, Lugano, Ed Carlos, Fabão e o Ricardo na área. Júnior bate direto, o Santos manda pra escanteio. Trabalha com o Ricardo, encara a marcação de frente, leva pro fundo, fez o cruzamento, passa perto a bola, muito perto. Uma outra grande equipe aí, Cleber. Olha aí o time do Chivas, chegando, a bola desviada, Rogério! Voltou pro Santana, o primeiro lance de perigo. O Morumbi fica meio calado, o Rogério fez uma grande defesa. Chai do gol, o Rogério, que é dele agora. Vai embora, o time do México de novo, olha aqui logo, jogada perigosa. Tem que pegar o Rogério pra fora! O São Paulo deu duas bobeiras. Olha aí, a defesa domina a Souza. Outra vez o Júnior. Traz por dentro o Júnior, bate pro gol, o Júnior! Sanches dá um tapa na bola! Direito da pequena área. Dessa vez ele meteu mais fechado o Morales, o Juiz tá parando o jogo. E marcando um pênalti! E marcando um pênalti contra o São Paulo! Daniel Jimenez marca a penalidade máxima para o Júnior. A torcida do São Paulo confia no Rogério, o Morales partiu, bateu! Defendeu o Rogério! Defendeu o Rogério! Ele não é só artilheiro, ele é goleiro também! Pega o Rogério! Ele mexeu ou não? Não, ele pulou pro canto. Empates nos Jogos Brasil e México. Olha o São Paulo chegando. Olha o Ricardo, olha a chance do gol! Olha a chance do gol! Leandro bate pro gol! Leandro do São Paulo! Um jogador que pode simbolizar perfeitamente o espírito desse atual time do São Paulo. que tá sempre lutando, brigando, tentando pela tabela com o Ricardo. Ela espirrou o Leandro, bateu firme pro fundo do gol! Souza, faz a bola chegar dentro da área. Olha o Ricardo Oliveira, subiu o domínio, tenta girar. Corte efeito, Mineiro! Bolaçou, Mineiro do São Paulo! O passe do Sol, o São Ricardo, o dominó, ajeitou! E o Mineiro, que é quietinho, é humilde, fala pouco, mas brilha muito no time do São Paulo! Hoje é um pouco mais empolgado, né? Sua pita, Daniel Gilerniz. Termina o primeiro tempo. 2 a 0 pro São Paulo. É Medina que é atacante no lugar do 11 Morales. Bola em jogo pra você, ligado na Globo. Começa o segundo tempo, o São Paulo. Passou pelo River, tá passando pelo Guadalajara e ataca pela direita com o Souza. Faz o cruzamento pra área, Ricardo Oliveira! BOL! De Ricardo Oliveira, do São Paulo! Como o Rogério queria, saiu o terceiro gol! E sai cedo o terceiro gol! Souza ataca, capricha, manda pra dentro na área. Ricardo Oliveira, preciso, pro fundo do gol! Olha o Ricardo Oliveira. Pedalou, foi pro fundo, capricha no cruzamento, ligou do São Paulo! Sanches não deixou a bola chegar no Júnior! É o jogador com mais jogos disputados pelo São Paulo. É concorrente, sério, tá expulso! Tá expulso de campo, Reynoso! Que não tem cartão amarelo. Vamos ver na repetição a forma que ele entrou. Porque aquele braço dele levantado... Ah, não foi o joelho, ele deu uma ajoelhada nas costas. Isso é pro Marbrabo, ele chega dentro da área, tenta o lance individual. Rogério faz a defesa! Que o jogador, o Marbrabo, né? Batou e o Rogério pegou. Olha o São Paulo chegando com o Souza. Souza tocou pro Vicar, vale a chance do gol! Bateu pra fora! Bateu pra fora, Ricardo Oliveira! Olha que jogada do Souza. E o passe pro Vicar. O Chivas leva a Medina, boa bola! E o chute perigoso do Martínez pela linha de fundo, tiro de meta. Medina, arrisca pro gol, Rogério! Fez concessões, marcou o canto corretamente no primeiro tempo. Apicou o cartão, muito bom do prato. E nesse instante, Gimenez, apita! Fim de jogo do Morumbi! São Paulo 3, Chivas Guadalajara 0!